Resolvi hoje, né, de filmar aqui na faca da Duplo. Não, o negócio tá dando muito certo, não? Porque é muita coisa bonita, eu fico querendo tudo, entendeu? Ó esse aqui, já estamos dando spoiler, né, da nova coleção. É uma saia diferente, né, que vai sair aqui, menino. Longa, olha. Que linda. Conjunto? Conjunto. Essa saia já tá disponível no nosso site, viu, gente? Essas aí é só que falta, chegou das costureiras, falta dar o acabamento. Já tá dando spoiler da foto? Da foto já tem ela, a foto, viu? Tem a foto já. E a parte de cima dessa, é qual? Ela tá bem diferente, né? Não tá ainda aqui. Não tá ainda aqui. A parte dessa aqui, ó, que essa é a coleção dessa semana. Tem, tem dessa aqui, tá aqui, você vai ver. Aqui, ó, Bianca. Essa aqui. Vai ser da coleção dessa semana. Bordado da blusa. Ela tá abertada. Perfeito. Vai ter ela nessas quatro cores. Minha gente, e hoje é dia de arrumação. Tá chegando peça. É porque tem peça em costureira. Já tem outro modelo aqui, ó. Ele é sucesso de venda. Deixa eu abrir aqui. Um, pra você ver. Ele é sucesso de venda. E a gente agora tá bagunçando tudo. Ah, o bordado da parte de baixo. Ele é estampado. Muito lindo esse vestido. O pessoal gosta bastante. Quando vai chegando primavera, verão, é certeza da gente fazer ele. Porque ele é... Duas marias. Sucesso de vendas, é. E as cores dele tão bem tendência, viu, gente? Ó, né, pra vocês verem que a marca aqui é diretamente de fábrica. O pessoal organizando. Tudo direitinho, os colaboradores. Muito bem. Eita já disse, ó, tem uma paçoquinha aqui pra animar, mas acabou. A paçoquinha era pra dar um gás. Ó, já tem mais modelos. Eu também da coleção novo. A escolhida. É, escolhida o nome. Escolhida. Bem texturizado, né? É. Acho que é porque esse é maior, né? Aí a pessoa fica... É, um bordado bem diferenciado. Ele tem aquele brilhinho que é diferente. E agora, né, minha gente? Estamos aqui no modelo slim, né, da marca. Se eu continuar comendo, eu vou pro size. Mas por enquanto... Estamos no slim. Mostra essa daqui também, que vai ser dessa semana, gente. É um esfolho. Eita, que linda. Essa. É, um bordado exclusivo. Olha as borboletinhas, como tá perfeita. Aí essa daqui é a manga mais soltinha. E essa que ela vai mostrar... Eita, bem diferente. Tá vendo? Por isso que não dá. Tá dando certo não essa filmagem. Tá dando certo, não? Deixa eu mostrar a roupa aqui. Ah, esse é aquele vestido que vende sucesso, né, menina? Esse é o Milena aí. Que sempre vende. Eu já tenho outros aqui pra organizar. Tem um conjunto que eu vou pegar. Tem saia do conjunto aí novo? Papeta. Deixa eu mostrar pra você. Eita, tinha uma moça essa. Tá linda. Aí, no caso, essa daqui é a parte que é das blusas só, né? Que tanto vende as blusas, como vende o conjunto, como vende o vestido. E a gente vai mostrar esse lá em cima, né? Porque lá em cima tá mais arrumadinho. Tem dinheiro aí? Meu amor, aqui não tem dinheiro. Mas você vai conseguir faturar muito investindo nessa marca. Porque olha o sucesso. Olha como é perfeito. Os bordados que vocês já conferiram. E ela vem trazendo spoiler. Eita, que linda. Essa já vai estar disponível agora? Agora. Menino. Deixa eu esticar aqui. Vai mostrar ela na nossa lada. E lembrando, né? Que a malha é o algodão premium, né? Isso? Isso. Bem macio o toque. Aí, além de bordado, essa parte é o quê? Essa é como se fosse uma aplicação com o mesmo tecido da saia. A gente coloca a aplicação e o bordado em cima. E o nosso bordado tem aquela linha diferenciada. Que é essa linha com brilho. No caso, a mesma cor vai ser aqui, né? Isso, aqui. É. É perfeita. Essa saia é muito linda. E tem muita coisa linda, viu? Então, fica ligadinha aí na live. Tá bom de hoje na live. Quando você sair, eu vou ficar lá falando. E você vem com outro vestido. Tá. Você hoje vai trabalhar, viu? Aí é bom que o povo queira essa live direto com a roupa, viu? Vai dar pra você? Vai dar pra você? Ó, essa outra saia é rosa, né? Isso, essa é com rosa. Lindíssima. Essa é com amarela. E a mulher tem uma prática, viu? Vou te contratar, viu? Vou te contratar pra ajeitar meu guarda-roupa. Olha. Ah. Essa aqui é da... No caso, essa é dessa. Isso. E essa é dessa. Não, é outra já. Já é outra. Olha. A rosinha, a azulzinha. É. Perfeita. Aqui é um turma, minha gente. Na fábrica da Juke, que hoje a gente vai apresentar vários modelos pra vocês. Vamos agora pro primeiro andar. Deixa a mulher organizar, porque o povo vai querer isso aí. Com certeza vai esgotar. Eita, esse também da... Do limão. Do limão. Tá perfeito. Vai tá lá em cima, né? Vai ter reposição. Que foi essa semana, né? Que eu não fui, tá vendo? E eu só fiquei olhando a foto. Meu Deus do céu. Perdeu. Perdeu. Não digo um negócio desse, não. Não digo um negócio desse, não. E aqui, né, minha gente, tem um cantinho do café, né? Pra você comprar também com todo o conforto. Ver mostruar, né? Caso queira vir aqui na fábrica. Isso, isso. Aqui é o nosso cantinho da recepção. Pra vocês que vêm até aqui, a nossa fábrica passar aquele... Até aquele conforto, né, gente? A gente tenta trazer pra vocês, tanto as nossas colaboradoras, como quem... E quem acompanha sempre, né? Aqui a gente vê, mostra a sala da vendedora. Aquela interação, né? Com o pessoal. Luciana. Oi, oi. Já chega assim, né? Sem bater. Gente, eu chamei. Aqui eu chamei, meu filho. É, meu filho, que saem os vídeos dos memes, né? Ei, dos memes. Olha. Olha, bater a meta, é? Oxe, após cheguei no dia da pizza. Olha. Tá vendo? Coisa boa, né? Aqui atende vocês no online. Aqui fica o link na descrição. A gente tá tempo. Estão dispostos a atender vocês. Com todo carinho, com toda paciência. Pra vocês terem a melhor qualidade no atendimento. Gostaria de revistar até um vestido plus size agora? Com certeza. Arrocha, vai lá. Arrocha, arrocha. Você falou com certeza. Você vem que tá filmando isso. Você falou. Todo mundo aqui, quantos? Um, dois, três, quatro. E ela não fica aqui não. E ela não fica aqui não, vivendo. Vem o outro. Especialmente porque você tá aqui. Ah, foi você? É pra gente falar. A gente não atende a noite. A gente só atende durante o demarque. Ah, pois então, ó. Aquilo que eu falei tem sentido. Porque eu disse, ó. Fala com ela que você viu aqui no meu perfil. Que ela vai ter que atender. Então, até essa hora, você atende. Se falar que vem por mim. Eu tô atendo. A gente tá aqui pra atender. Vai pegar o vestido pra ela agora. Você falou. Tá filmado aqui. Senão eu vou botar só essa parte. Cadê o plus size? A joelha é nada. Não trouxe um não? Pega um aí pra ela. Uhul! Vai, gostei. É. No caso, Luciana tá usando que tamanho? Esse vestido de um 48 a 52. Já tá folgadinho, né? É, mas eu uso um 46, né? Vai dar tranquilo, tá rentinho. Mais soltinho. 48 a 52. A manga fléu. Um braço mais larguinho. Confortável. Do jeito que a criança gosta. Desenrolada toda. Você tá contratada, minha filha. Você vai participar da live agora. Já tá com a roupa? Não, tá bem calma. Na live só se você querer realmente, né? Mas aí tu convida aí. Tem Juliano pra fazer. Não, mas você tá no plus agora. Olha que lindo. Aproxima aqui, minha gente. Pra vocês verem os bordados, certo? Pocinho. Comprimento. Fenda na lateral. Tecido ótimo. A golinha aqui toda em ribana. Olha. Comfortável demais, demais. Aí, né? Como ela que atende... Como ela que atende no online, diz aí. A partir de 10 peças, vai? A partir de 10 peças. A gente envia por excursões. Que é o Moda Center. Eu via Correios. Transportadora. Transportadora. Aéreo. Qualquer opção que você quiser, a gente dá um jeito de enviar. Se não tiver excursão, a gente indica excursão. Procura pra vocês. Pra vocês não ter trabalho, a gente indica a excursão também. E quando a gente mostra o cartãozinho, o terceiro número é o dela. Viu? Aproveita que hoje ela tá engajada pra vender. Pode chamar que eu lhe atendo. Muito bem. Aí, ela começou a vender. É. É importante, né? É. O dono aparecer, principalmente. Quem atende no online, porque o pessoal tem essa dúvida, né? Do rosto, da pessoa e tal. E as meninas já estão bem... Elas, poxa, fazem os vídeos. E esse também. E João também. Aí, toda vez que eu me refiro. As meninas. Nunca tava passando sobre isso hoje, era João. Tem pouco homem, mas todo mundo é menino aqui. Aí ele vai vacilar, né? Mas tem dois, né? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Vamos agora pra outra parte, minha gente. É onde vocês vêem toda segunda-feira. Oito e meia. Oxê! Que tirou, foi? Ah, Jeová! Não. Sei não. Eu vi essa Luciana. Olha que lindo. Olha elas ainda. Deixa elas chegar, hein? Olha, minha gente. Os bordados aqui, como são exclusivos. Lembrando que isso aqui é só um spoiler, certo? Da coleção. Você encontra muitos modelos, né? Isso? No catálogo. Vários modelos, isso. Toda semana a gente traz vários modelos diferenciados pra vocês. Essa semana a gente vai lançar quatro modelos de blusas. Cinco modelos de vestidos. E dois modelos de conjunto. E estão aí prometendo o blusas, né? E o blusas, é. O blusas, a próxima remessa de blusas vai sair nesses quinze dias. Hum! É, nesses quinze dias. Tá saindo novos modelos que a gente já preparou pra vocês. Você acha que no catálogo tem quantos modelos no total? Bianca. Como a gente lança toda semana, só que tem algumas peças que esgotam rapidinho. Aí sempre, eu não sei lhe dizer certo. Eu não tenho nem ideia. Tu sabe, João? Tu sabe? Você sabe quantos modelos mais ou menos tem no total do catálogo? É. Mas na média o pessoal diz tem quarenta, tem cinquenta, tem trinta. Uma média, né? Olha, dá uma olhada aí. Só que hoje vai ser quinze, né? Nesse mojão. É. É, toda semana. É. Treze, é. Treze tipo de peça. Então, quer dizer, toda semana tem variedade. E assim, toda semana tem variedade. Tem as peças que a gente lança e também tem aquelas peças que esgotam super rápido no site, mas fica alguma peça nas costas de elas. E eu olhando o bordado e era o que ela tava. Agora que eu tô... É, escolhida. Havendo. E o nome, né? É. Aí sempre fica algumas peças que esgotam no site rápido. Aí fica alguma quantidade nas costureiras. Aí quando é na outra semana a costureira entrega, tem pouquinho, aí a gente já coloca no site novamente. Já diz que tem poucas unidades, né? Poucas unidades, é. Tá ficando um pouquinho aqui da cartela de cor, minha gente, que vocês estão encontrando. Essa é sucesso, né, minha filha? É, sucesso. Sucesso, essa não pode faltar. A gente fez reposição dela, que ela aprendeu bastante. A gente fez também sem manguinha. Esse vestido aí que ela é super... Esse é plus? Não. Ele é o tamanho slim. É. Mas é o tamanho... É grande, né? Ótimo. É. Essa daqui do bordado, né? Que tava na parte de baixo. Essa daqui do conjunto. Essa outra ali é conjunto. Aí a gente tem aqui. Esse aqui que o pessoal gosta bastante, porque ele é aquele estilo liso, que tem um cintinho. Tanto você amarra na frente, como atrás. Tem também esse daqui, que foi sucesso semana passada, foi. Menina, acaba não vai uma semana, já fica perdido? É. É. Vamos acompanhar lá. Tem esse aqui. Tua graça me baixa. Lindo. O pessoal gosta muito desse estilo, assim, de frases evangélicas. Muito, muito. Sempre o que a gente pesquisa, sempre as clientes mandam pra gente esse aqui, que é como se fosse um bordado, mas ele é estampado. Tessurizado, né? A gente tenta trazer, e a gente pede muito aos clientes também, a gente agradece. E quem tiver também, tipo, inspirações, que elas gostam, acham bonita, elas mandam pra gente. A gente não faz exatamente da peça que ela mandou, mas a gente tenta. Isso, mas a gente tenta trazer pra deixar nossos clientes satisfeitas. Tem esse aqui, que esse é, o pessoal gosta bastante. Deixa eu ver o que é que tem mais. Tem esse que eu tô usando. Três, quatro, cinco, seis. Ah, é bastante opção de cores, né? É, e tem esse aqui. Gente, esse tá perfeito. Olha a manga desse vestido. Lindíssimo. Lembrando que os bordados aqui na Juke é exclusividade. Exclusivo, isso. A gente... Olha, eu tô pra rosa. Olha esse aqui. E eu tô pra azul. Eita! Não, mas é porque é o azul e o rosa tá super em alta. Luciana... É... Não, mas assim, é porque eu acho, eu gosto dessa tonalidade. E fica bonito em você. É, eu gosto dessa tonalidade. O lilás também tá bonito. O rapaz falou, a cartela de cor, né? É, a paleta de cor, né? Eu gosto de todas as coisas. Não, mas é porque eu tenho isso que sempre, as cores que eu fico vendo muito no Instagram, depois eu, parece que eu vou te associando e fazendo aquela... Vamos filmar, né, minha gente? Agora o nosso aqui, mais de pertinho. Que a live vai começar, né? Da marca. Nós também vamos começar no outro, na live, né? Isso. Então, venha pra cá pra gente colocar mais de pertinho. Lembrando que o tamanho, né, que a gente tá usando é o tamanho slim e tem disponível no tamanho plus size quatro modelos, né? Dois modelos e tá saindo mais de dois modelos. Mas aí essa semana só tem dois, né? Lá no soco. Os dois modelos fluidos, né? Mas aí quando... Só um... Quando sair, aí vai ter. Vai ter novamente. Quando sair esse vídeo já vai tá disponível, Luciana, todo vapor. O tamanho é um tamanho que veste, tipo assim, a nossa modelagem veste de um quarenta até um quarenta e quatro, quarenta e seis, tranquilo. Veste mais, tô usando quarenta e quatro agora. Tá bem folgadinho, hein? É, eu também viste quarenta e quatro e ele... Dá pra maior, mas a gente gosta de dizer até um quarenta e quatro. Porque... Porque aí depois o povo vai dizer, eu quero aquele, você disse que servia. É, 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 é dessa maneira, mas aí dá certinho. Então, minha gente, para mais informações, estamos deixando o número da vendedora, viu? Que ela até vestiu pra vocês aí, ó. Engaja aí, por favor. Ouviu dizendo que veio pelo você na feira. Muito importante. Certo, que o envio a partir de dez peças, correio, excursão, transportadora, tem ponto físico no Moda Centro Santa Cruz. No setor vermelho, bloco cinco, loja oito, na lateral. Não tem erro, você vai ver logo. Juca e Moda Feminina. Aí abre na quinta-feira, a partir de que horas? Na quinta-feira a gente abre a partir das quatro e meia da tarde. Dezesseis e trinta, a gente abre e fecha dezenove e trinta. Fecha sete e meia da noite. Na sexta, a partir de quatro e trinta da manhã até meio-dia. Lembrando que é no Moda Centro Santa Cruz, Pernambuco, onde a gente faz todas as filmagens. Também estamos deixando aqui na descrição desse vídeo os nossos grupos de atacado para você fazer parte e receber o dia que o catálogo da marca é atualizado.